olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e mais uma vez a gente vai falar aí sobre o top bus o último vídeo que eu fiz o top bus foi informando que agora os criadores de conteúdo vão passar por uma análise após atingir aí 100 seguidores e 5 mil cliques ou seja 5 mil visualizações é porém eu descobri uma outra informação adicional essa daí aí eu resolvi compartilhar com vocês aqui no grupo tá essa informação eu consegui lá no top bus top buzzers e marqueteiros inclusive se você quiser entrar no grupo caso não tenha entrado ainda é só seguir o link aí que eu vou deixar na descrição você vai ser redirecionado para uma postagem de tem as regras do grupo lá e por lá você pode solicitar para um dos nossos administradores aí a sua entrada é então a informação que que eu descobri lá a gente troca bastante informação é que é essa avaliação ela ocorre depende do seu conteúdo por exemplo vamos supor que você abriu lá o seu perfil aí você cria artigos por exemplo artigos escritos aí depois que você conseguiu os 100 seguidores por exemplo você é e os cinco mil cliques tá você vai para uma análise onde o seu perfil ou seu canal vão ser analisados manualmente aí aprovou tá tudo certo não tá então se você posta vídeos o seu canal vai passar por uma nova análise tá depois que você atingir os cinco mil cliques tá então essa informação informação foi que a gente teve lá no grupo e eu resolvi é compartilhar aqui com vocês tá é e vamos ver aí como vai ficar o top bus com essa mudança aí por enquanto nos meus perfis mudou nada tá do mesmo jeito que estava antes é ruim gerando centavos e gerando poucos cliques tá é mas eu vou tentar aí criar um outro perfil para ver o que que vai acontecer aí para ver se melhora ou não aí tendo alguma novidade eu venho aqui compartilho no canal com vocês beleza então se quiser entrar no grupo link vai estar aí na descrição se você estiver aqui pela primeira vez e gosta das informações se inscreva no canal para acompanhar as próximas aí deixe seu like aí também vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo beijo do nego